Música Veja só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa e não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa e não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Minha alegria passou Veja só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa e não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio te abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Minha alegria passou Minha alegria passou Minha alegria passou E aí Minha alegria passou